Você sabe que todos os presentes dos reis magros deram para Jesus? Eles deram ouro, incenso e mirra. Então tem gente que não conhece o abrigo João de Deus, não sabe o que ele é. Então a irmã Corex vai contar para a gente com a história do abrigo João de Deus. O abrigo existe desde 1982, fundado pelo Padre Francisco, o missionário da Rua dos Padres Xavierianos, e nós atendemos a pessoa em situação de rua e o idoso que está em situação de risco. Nós que vivemos na providência e cremos que todas as formas de chegar à doação aqui é Deus que inspira, até porque as irmãs vivem fazendo oração, explicando a ajuda da providência. A gente acredita que tanto pessoas físicas como jurídicas que trazem doações para cá é por inspiração de Deus. E também precisam praticar a solidariedade de alguma forma. Isso nos ajuda a ter um valor existencial. A gente precisa sentir que é importante para a sociedade também, fazendo o bem e colaborando para que outros sejam felizes. A gente recebe doações diversas. Nós somos uma família que tudo precisa para sobreviver. Então a gente precisa de basicamente tudo. Alimento, as proteínas principalmente, vestuário, medicamentos. Material de higiene. Material de higiene, de limpeza. E principalmente ajuda financeira, porque nós temos os nossos funcionários. As irmãs somos voluntárias, a nossa diretoria é toda voluntária. Mas nós temos funcionários, nós precisamos arcarmos esse compromisso com todos os meses. Na invés do terceiro, a gente tem os encargos sociais, as férias. Por isso nós precisamos de ajuda comum. O pessoal pode me doar aqui, presencialmente. A gente também, se for uma doação de materiais, a gente pode buscar. A gente também pode fazer doação por meio do nosso PIX. O abrigo é uma manjedoura para acolher. O menor custava abandonado, como Jesus também, né? Ele ficou abandonado, não tinha lugar para ele. Ele foi acolhido numa pequena manjedoura. Aqui também é uma casa simples. A gente procura acolher bem os irmãos que vêm. Também acolher bem as visitas, as pessoas que vêm nos ajudar. Para que assim, o amor de Deus possa ser ligado, respondido nos corações. Isso é mais importante para nós. Todo mundo se sinta acolhido e amado. Cheguei aqui em Belém em 2015. Mas só que eu vim para abrir em 2019. O motivo pelo qual é de um acidente em Barroá de cá. Morava em São Braz, no mercado de São Braz. Trabalhando, fazendo bico, como dá o nome de correria. Sempre naquela correria, naquele fundo. Mas vendedor pessoal, feirantes, vendedores. Trabalhava ali naquele dia. Hoje me sinto aqui, procurando, buscando a minha recuperação. Ou seja, a minha recuperação e transformação. Diante, mediante o Evangelho. Porque é um lugar que eu posso aprender. A convivência, os hábitos, as atitudes. Enfim, buscar a minha recuperação. Da minha vida, para que lá fora amanhã. Possa ser uma pessoa diferente. E o Feliz Natal também para todos. Pai de família, né. Que todos possam reconhecer o Natal como o nascimento de Cristo. Reconhecer o Natal como o nascimento de Jesus Cristo.